Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo E estamos aqui para Hotline Miami, cara É muito louco esse sonzeiro É muito louco, realmente As músicas do jogo são tão boas quanto o jogo Então, realmente, é um jogo, cara, que fez... Vocês ouviram porque não tem facecam Mas o Luiz dançou igual um macaco mongoloide aqui agora Mas é até inormal É normal, porque a música faz isso Faz o macaco mongoloide dentro de todos nós sair Porque é muito bom, cara É muito bom Esse é um jogo que dá até medo de você querer fazer o que o jogo está mostrando Porque você bota o fone de ouvido Fica ouvindo essa música e jogando essa porra Mano, você enlouquece É, tipo, eu passei uma tarde inteira jogando Hotline Miami E eu não percebi que passou a tarde inteira Mano, você não percebe É uma transe Mas vamos lá, vamos para o jogo Cara, é foda, é fantástico e tá aí E é um jogo indie barato E é velho, e é bom, já saiu o 2, que é bom para caralho também Não, o 2 é médio Perto do 1 É, perto do 1 é pior, mas é da hora também É, sim E tá aí, aí é o tutorialzinho Se ninguém quer saber, eu vou aprender aqui na manhã mesmo Ali, ali, foca no cara Pau, pau, pau RB da porra RB, RB É, os gatilhos, é só gatilho e analógico, tá? Demorei, capapariga Aquele gira? O que é isso? O que? Ah, é mira É locon Tem que falar com o bagulho, alguma coisa O tiozão ali? É Tem que tomar uma porrada para ficar ligado Tá, mas como é que eu falo com ele? É no livro Ah não, você tem que matar Ahn Corta o vermelho, pressione LB Foda-se LB você pega LB, peguei E RB bate Tem que ser rápido aqui É que o Luiz jogou não Eu joguei no computador E no teclado No computador a gente tá jogando Ah sim, mas no teclado E eu joguei no computador Já zerei três vezes o jogo É muito foda Sou viciadaço E o Luiz também Ele zerou uma, né? Como duas? Eu zerei uma Tem arma lá, tem que pegar arma LB também Isso, aí LB você troca E LB você joga arma também Beira Calma Ah, mas pô É no R1 aqui que atira? É, no R1 atira É R1 e R2 É só os dois de cima aqui É os dois de cima e os dois analógicos Só isso Fechou E vamos lá É o jogo onde você mata pessoas Com uma visão de si Cara Cara, se você não joga esse jogo Por favor, jogue É um pedido assim De confiança Jogue Só que Crianças Ah não Crianças, por favor Dá uma controladinha É meio violento Meio Meio violento Meio pra caralho Violento Aí tem as paradas máscaras Depois Mano, é uma pira A história É da hora Acompanha a história depois Tá ligado? Porque é pra passar A gente quer mostrar o gameplay O gameplay O gameplay Isso O gameplay do game E tá aí, cara É a casa que a gente mora Tem que ir lá atender o Telefonia Basicamente assim O jogo Você atende o telefone E o cara fala Ó, cara Vai em teu lugar aí E você tem que limpar Esse lugar lá Que ele tá meio sujo Aí você chega lá Aí você mata todo mundo Mata todo mundo Esse aqui Ah não, não é da moto Da moto depois Não, esse aí é o DeLorean DeLorean E agora é a primeira fase No metrô DeMetro E vamos lá, Luiz Vamos lá E agora que começa Eu quero ver como vai sair Ah, é porque eu já zerei Ah, tem tudo aqui Então tem todas as máscaras abertas No começo você começa Só com uma máscara Ah, cara Ó, tu não liberou isso aqui ainda Não, tem um monte de máscara Eu não liberei ainda Mas cada máscara Ela te dá um poder diferente Tá escrito ali embaixo Eu vou com o poder das máscara Cadê o que dá pra atacar Esse aqui Não, não É punho de fúria Punho de fúria Só que não dá pra você pegar armas Tá ligado, né? Não, não dá de pegar armas Ah é, no 2 que não dá, né? Aê Ah, é verdade Tá vendo, ó Cara, e ó a música já, velho A música já tá, meu Piração total Não tem nada aí Então você tem que É basicamente assim Você tem que completar As fases Você só pode E acontece isso pra caralho É um hit Um hit morreu É os dois, tá ligado? Você, tanto eu Tanto você quanto os inimigos É um hit E daí eles estão Você pode Tá vendo? Cara, é loucura Você tem que ir matando É matar ou morrer Exatamente É um belo filme dos anos 80 Isso é uma maravilha É um belo filme do Tarantino É mais ou menos É mais aquele filme Podreira Dos anos 80 Olha isso Fica ligado É Não, não quero conversar com ele Finaliza, finaliza Olha, cara É um ponto pra caralho E quanto mais estiloso Você é nas mortes Mais ponto você ganha Então Quanto mais combo você fizer Mais tipo de coisa Cuida 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 Vai Pega, pega, pega Isso Tá vendo? Vai sair mais cara Tá de ser, tá de ser Tem que matar com a mala Isso Bate, bate, bate Pisa na cara dele, mano Cara, yeah Não, 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 não Eu tô voando Cara, é aquilo que eu falo Você jogando esse jogo Com fone de ouvido A música lá no alto Pra caralho Não, você tem que Você voltou pra sua casa Ah, tá, já voltou Não, na verdade Você tem que entregar a mala Você pegou a mala Você tem que levar Não, é ali mesmo É ali no Tem que deixar ela dentro do lixão E ele passou o diálogo Ah, meu Deus É, tem que matar Não, tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar Isso, pega Mata, mata, mata Isso E já completamos o primeiro capítulo Porque a gente é porra louca, mano E olha lá Ele passou um pouco mal É, tem que lembrar Os pontos roxos Tá ligado? Já pegou tudo? É, você me perdeu um já É? É Mas não tem problema Aquele final é meio bosta Ah, é legal, cara Ah, é legal Mas é legal quando você já zerou o jogo uma vez É bom zerar Depois você vê aquele final É o final especial Que os desenvolvedores falam com você Mas Aqui, pega ali Você ganha uma parada de graça Você fala com Jesus aí Aqui é uma comidinha É Vai embora É um jogo, ele é bem Apesar de ele ser Visceral Nojento E maltratar as pessoas Ele é bem Crítico Sobre essas coisas É, cara Tipo É um jogo Crítica social Tipo Descarado assim, tá ligado? Você não precisa ser muito esperto pra entender É E porra É muito bom Cara, esse jogo Eu sou apaixonado por esse jogo É de verdade Esse jogo e Borderlands São dois jogos que eu sou apaixonado mesmo Você teria um filho com esse jogo? Não, não Aí a coisa do Gianno é muito nerd pra mim Mas eu acho ele realmente muito foda Ó, ele é, cara Ele é Vai lá Primeiro capítulo Agora que começa Mas ele é no tutorial Aliás, agora pega o bagulho E começa a ficar louco Deixa eu ver legal você ir trocando as máscaras Pra gente dar uma Ah, beleza Depois eu troco Depois eu vou trocar Agora, ó Essa música é muito foda Mano Essa música é muito massa Ai, filho da puta Boa, Luiz É isso O bom do jogo É que assim Você morre pra caralho Mas vocês viram, né? É menos de um segundo Pra você voltar pra ação já E, tipo Toda vez que você morre Falta Por exemplo Ele matou todo mundo Falta só um cara No mapa inteiro Se ele morrer pra aquele um cara Ele tem que matar todo mundo de novo É, é, é Ou você É a, é a, é a Ou você mata todo mundo Numa run perfeita Assim, você tem que matar todo mundo Perfeitamente Ou você volta desde o começo, cara Cara É Foda, cara É da hora demais Demais E é legal E é legal porque, tipo Ele é muito bem feito Porque o jeito que o mapa é desenhado Né? Tipo A visão é de cima Então Você tem chance de você planejar Tudo que você vai fazer, tá ligado? Você consegue ver onde estão os inimigos É, você consegue mexer o mapa É Isso que é massa Então Você consegue ver Você consegue planejar O jogo que você vai fazer Por exemplo, tem o cara No sofá lá E agora Meu Deus Que susto Cara É muito difícil mexer no analógico pra mim Se você clicar no analógico Ele dá um lock no... Ah, no cara? No cara, é Não, não Isso é muita coisa Você conseguiu já Pode ir embora Mas já aconcheguei, ó Pode ir embora Já é Pode ir embora Não vai ter mais ninguém É isso aí, cara Cara E aí, ó E no final O que eu falei, ó Ousadia Combos Ele não fez nenhum combo Dessa vez não E daí Quanto mais pontos você fizer Você vai conseguir o rank aí E com esses ranks Você consegue abrir Máscara nova Tem uma pizza aqui Que dá poder novo E tal É E também O que mais que dá pra abrir? Ah Isso é máscara, né? As máscaras Aí as armas Leberam mais armas Armas diferentes, no caso Ah, é, né? Tem mais armas aparecendo no jogo, né? Aí isso que tipo É o que muda, ó Ah, você pegou Antes a gente pegou lá Outro tipo de comida Tá outro tipo de comida na mesa Aí a gente pegou O pituita e ele tá aqui já, tá ligado? Isso é muito legal É, ele tá passando Como se fosse passando os dias, né? É o apartamento do cara E depois ainda Vai ficar melhor ainda Que tem a guria Ah, desculpa Spoiler O cara Spoiler Spoiler, né? Foi mal, foi mal É que eu sou Que era muito cheque Essa parte Que é muito massa Ai, ai Vamos lá Dica, preste atenção nos detalhes Muito boa dica Ó, usa o traumasco Vamos usar o traumasco Usa... Ahn... Bom, desvendorce não Mais armas Portas letais Portas letais é bom Portas letais é da hora Nessa fase Ahn... Olha mais longe Coisa no ataco Usa o portas letais Da hora É o cavalo Aí Ok, viu Por exemplo Ó, agora Quando ele abre a porta O inimigo morre E ele morreu Ai, 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 ai Luiz Vamos lá Vamos lá Boa Ó, você tá vendo que ele só desmaiou Lembra que antes ele matava o cara Já na hora que ele jogava o cara no chão Agora ele só desmaia Por quê? Por causa da máscara A outra máscara dava o poder de matar Com uma porrada Era os punhos de... De... Aço Como é que é? Lock? Pô, é muito mais fácil jogar assim Claro No PC eu não jogava assim Eu jogava na loucuragem mesmo Ah, eu também Eu jogava na loucuragem Mas o lock é mais fácil Pra você aprender no começo, tá ligado? Ah, para, 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 para E ele é bom pra você Pra você no começo Dar uma... Deixa eu ver o que tá acontecendo Dar uma entendida Cuidado, tem uns caras lá embaixo Você pega esse aqui Tem lá embaixo Joga no cara Isso aí da hora Joga no cara Não quero outros Esse aqui eu vou matar na porta Já era Acho que ele não morreu não Ah, morreu Morreu sim É igual... É igual o Resident Evil Quando ele menstrua Ui, ui, ui Errou Caguei pouco eu Tá vindo É o cara com o trabuco ali Aqui vai ter que ser na pegada Uff Boa Eu não me liguei aqui Era uma porta Ótima pegada do... Ah, mas eu matei ali o cara Tiro de 12 na nuca Matei o cara Pau Pega a panela A panela é da hora Que o cara vai queimando Mas tem que acertar a panela É, mas porra Dá o locão Esse aqui tá de matar na porta Não, mata aquele lá Troca o locão Só arrasta o analógico Viu? Eu viajo aí Em vez de mandar pra frente Eu viajo Pra trás, pra trás Calma, cara Aqui Boa Só que agora o cara não vai Ui Boa A inteligência artificial Não é tão boa Mas dá pro gasto Cadê o caderno ali de baixo? Tá aí, ó Tem dois Tem três Tem uma galera E tem um corpo mutilado ali Boa Boa Essa é a maior estratégia Do Hotline Miami É ficar na portinha Paredes É Você fica na portinha esperando Os caras vão vindo Você pá, 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 pá Mata todos Matou já na porta E falta só o último agora Ui, ui, ui Boa Tem mais um Tem mais um no banheiro Lá embaixo Aonde? Lá embaixo Aqui, ó É, mas tem que entrar pro outro lado Ah, tem que entrar pro outro lado Cuida que ele tá armado, hein Calma Se você ou pegar uma arma E dá um locão nele Boa 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 E é isso aí, cara É isso aí Hotline Miami é essa porra aí, velho É muito da hora É muito louco É maluco É mais legal o Hotline Miami Aí você faz três assim, ó Mano, e esse jogo A gente tem que jogar pelo menos Mais algumas fases Então, vamos pro próximo episódio Que já deu Vamos lá Vamos continuar Hotline Miami Mano Hotline Miami Porque assassinatos 1.900 pontos E ousadia 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 A alegria A alegria É foda Vai de volta depois Tchau 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 Tchau